O Brasil está presente nesse evento aqui já há cerca de 15 anos, mas antes de uma forma muito tímida, muito pequena, uma área bem menor e poucos expositores. A partir da criação da Abrafrutas, que faz quatro anos, ou seja, esse é o quarto evento que está sendo promovido já com a Abrafrutas, junto com a Apex, com o apoio da Apex, a gente tem começado a sentir que realmente houve um crescimento, tanto em número de expositores, portanto a nossa área hoje é bem maior do que já foi. Esse ano nós estamos com 520 metros quadrados e 24 expositores, mas também com visitantes brasileiros que estão vindo para conhecer esse potencial que é o mercado externo para os produtos frescos. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, depois da China e da Índia, na frente até dos Estados Unidos, mas ele é apenas o 23º maior exportador, ou seja, boa parte da fruta que a gente produz, quase a totalidade, fica no mercado interno. A gente exporta menos de 3% do que a gente produz. Então isso mostra que tem um potencial muito grande para que os produtores possam explorar isso, porque quando você tem um mercado só, você fica muito sujeito às variações, principalmente que os produtos frescos é muito perecível. Então ter a opção de um outro mercado faz com que você tenha uma opção até de conseguir precificar melhor. E a outra grande vantagem que tem é que para você acessar esse mercado externo, você tem que se qualificar melhor, você tem que estar praticando as boas práticas agrícolas, muito exigida aqui pelo mercado externo. Com isso você começa a ter um domínio melhor e uma eficiência maior sobre a sua produção. Então mesmo que você não exporte muito, não exporte nada, você estando habilitado a exportar, você vai ter produtos de melhor qualidade, portanto conseguirá captar melhores valores no mercado interno e fará com que o seu cliente fique mais satisfeito com o seu produto. E falando de exportação, quais são as principais variedades e culturas que são exportadas e o que representa esse número para o setor? O Brasil vem crescendo, ainda que lentamente, mas vem crescendo andando nas exportações. O ano passado, em 2018, ele fechou com em torno de 900 milhões de dólares. A gente espera ainda nos próximos dois anos no máximo atingir a marca de 1 bilhão de dólares, seria um recorde para nós. As frutas mais exportadas são, em primeiro lugar, a manga, em segundo lugar, o melão, em terceiro lugar, a maçã. Aí nós exportamos muito também, limão, o mamão tem crescido muitas exportações, apesar da banana ser a fruta mais exportada do mundo, o Brasil ainda participa muito pouco desse mercado, então tem potencial para começar a crescer. Abacaxi também tem sido uma fruta que tem uma demanda crescente, nós estamos nos preparando para atender esse mercado. Melancia é uma fruta que também já vem sendo bastante exportada, essas são as principais que a gente trabalha. E a uva é uma fruta também importante, foi muito importante, infelizmente nós temos um imposto muito alto para ela na Europa, então isso tira um pouco de competitividade com relação aos outros países. Mas a uva também é uma fruta importante na exportação. E com relação às parcerias, que é um assunto bem em voga, quais são as parcerias da cadeia alimentar que estão sendo criadas para a abertura de novos negócios? Normalmente as frutas hoje passam por distribuidores. Então esses distribuidores recebem a fruta que vem do Brasil, dão uma checada na qualidade e fazem o destino dela então aos supermercados. Alguns supermercados já têm procurado direto os produtores para fazer a compra direta, mas existem muitas parcerias entre os produtores e esses distribuidores. Parceria no sentido de transferência de tecnologias, esse distribuidor compra essa mesma fruta de outros países, então o que ele vê em outros países que serve para o Brasil, que vai ajudar melhor na produção, ele leva essas tecnologias para os produtores. E também ele ajuda financeiramente. Muitas vezes ele adianta, quando ele fecha um contrato, quando ele faz uma programação de compra, ele faz um adiantamento financeiro para o produtor fazer frente às despesas que ele vai ter antes da exportação. Então essas parcerias têm cada vez ficado mais fortes para poder atender melhor ao supermercado e por sua vez a fruta chegar em melhor qualidade para os consumidores. E o consumidor anda cada vez mais exigente, tanto na questão de segurança alimentar quanto no valor nutritivo. Então assim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a rastreadibilidade e sobre essa questão de segurança alimentar nas frutas. Certo. Bom, a rastreadibilidade é um instrumento muito aplicado fora do Brasil para você ter um controle daquela fruta que você está comprando e, por sua vez, mais daquilo que tem na fruta. Não só a nível de nutrientes, mas também, eventualmente, a nível de resíduos químicos, que a gente usa para poder produzir e combater nas pragas e as doenças. Então, essa preocupação do consumidor é legítima, a gente cada vez mais tem crescido, a gente tem entendido isso. E o que a gente está brigando agora é para que essa rastreadibilidade que existe para quem exporta também exista dentro do Brasil. Nós precisamos também, dentro do Brasil, ter essa questão da rastreadibilidade para poder acompanhar o nível que está com os resíduos e poder melhorar a condição do produtor, ou seja, ensinar melhor para que esses resíduos fiquem abaixo do que a lei permite. Mas, para isso, nós temos um pequeno problema no Brasil, que é a questão do registro dos defensivos. As culturas de pequeno porte, que é justamente os produtos frescos, na grande maioria não tem nada registrado para ela, para que ela possa usar. Porque, como o registro é muito lento, a indústria acaba pedindo um registro para as culturas de maior porte, de maior valor financeiro. E as culturas menores ficam de fora disso. Então, nós precisamos melhorar a legislação para que o produtor tenha acesso legalizado aos defensivos mais modernos, para que, a partir daí, com a rastreadibilidade, nós possamos monitorar quem são os bons produtores e quem são os maus produtores. Agora, nós temos total confiança de que não precisa ser orgânico para ele ser saudável. Um produto fresco produzido dentro das boas práticas agrícolas, ele, certamente, ainda que tenha algum resíduo de química, esse resíduo será muito mais baixo do que a lei exige, portanto, não oferecerá risco nenhum à saúde do consumidor. Ele pode consumir com tranquilidade. O que faz mal à saúde é não comer produtos, frutas, verduras e vegetais, que aí sim está fazendo mal à saúde dele. E para concluir, eu gostaria que vocês contassem a novidade, a participação especial de uma chefe renomada. A Luciana Berry foi a segunda colocada na Masterchef, num programa renomado de culinária. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a participação dela aqui na Fruto Logística. A Luciana Berry já está com a gente no terceiro evento, ela esteve com a gente em Londres, esteve com a gente em Madrid no ano passado, agora está aqui nesse grande evento. Ela é uma chefe muito renomada e que está aqui para pegar os produtos brasileiros e fazer preparos de alimentos diferentes, usando as mais variadas frutas que nós temos e com isso estimular o consumo, né? Porque muitas vezes a gente acaba pegando a fruta e comendo, às vezes, como sobremesa, no café da manhã, in natura. Então, ela está conseguindo juntar com outros elementos, outros ingredientes, outros temperos e fazer dessa fruta brasileira uma fruta que seja cada vez mais consumida de outras formas também. Então, acho que é importante isso, porque no final, quem vai consumir o nosso produto são as donas de casa, os consumidores finais. Então, quanto mais formas e variedades, a gente aumenta a capacidade de consumo e, portanto, promovemos melhor as nossas frutas, os nossos produtos. Então, está sendo muito bem frequentado, muita gente está vindo aqui e, realmente, ela faz coisas deliciosas e maravilhosas. E podia também, agora, para concluir, já fazer um convite para os brasileiros e produtores e informar um pouco como funciona, assim, a participação dessa feira para o ano que vem. É, então, assim, os consumidores que tiverem interesse, é uma feira que vale a pena, não só para quem é do ramo, né, só quem é da cadeia produtiva, né, mas é uma visita muito interessante porque você vê frutas e vegetais, né, do mundo inteiro, frutas diferentes que a gente, às vezes, nem imagina que existe. Então, realmente, é um convite bacana as pessoas que tiveram a oportunidade de estar em Berlim na primeira semana de fevereiro do ano que vem. Vale a pena vir visitar essa feira. Nós estamos já nos organizando para fazer uma feira semelhante a essa também no Brasil, que ainda não tem, de produtos frescos, para que a gente, realmente, possa estar cada vez mais próximo dos consumidores.